No começo fica melhor, fica mais tranquilo. Chumbinho levantou para a boca do gol, toque de cabeça. Gol! É do Talbaté, Giovani Pavani, aos quatro minutos. Valeu, Chumbinho. Peso na bola, Chumbinho. De cabeça, Chumbinho, Hermínio. Acabou resvalando na bola. E na sobra, Giovani Pavani empurrou. Na marca de quatro minutos do primeiro tempo. Para ficar tudo mais tranquilo. Um golzinho no começo tranquiliza ainda mais. Um para o Talbaté. Zero para o Penapolense. Um panoce. Cê! Cê.